Música Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui pra vocês E hoje é uma notícia bem complicada e bem triste pra falar pra vocês A Microsoft acabou de realizar um corte considerado devastador na Bethesda E seus estúdios relacionados acabaram sendo fechados O estúdio Arkane Austin que fez o Redfall foi fechado E o estúdio da Tango Gameworks que foi responsável por Hi-Fi Rush e a franquia The Evil Within Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando de teorias sobre The Evil Within 3 E que provavelmente esse jogo iria ser anunciado em algum momento ou que ele já tava sendo feito E que eu não tiro da minha cabeça que eles realmente tinham planos pra The Evil Within 3 Ainda mais depois de toda aquela cena final do The Evil Within 2 E das teorias que ficaram no ar com o segundo jogo Mas infelizmente foi comunicado hoje que o estúdio acabou encerrado galera Isso aí caiu como uma bomba pra mim Eu acordei aqui com amigos comentando sobre o assunto pra mim E eu confesso que foi um choque pra mim Porque eu realmente tava esperando um The Evil Within 3 E essa decisão foi comunicada hoje pelo Matt Bucci Que é o diretor da Xbox Game Studios Ele justificou os cortes como uma repriorização de títulos e recursos E confirmou que alguns funcionários serão realocados Mas outros serão dispensados É galera, a indústria de games aí passando por um momento bem difícil Muitas demissões em massas, muitos estúdios fechando E infelizmente a Tango Gameworks não escapou disso Ele soltou aqui um comunicado também falando Hoje estou compartilhando as mudanças que estamos fazendo em nossas equipes Bethesda e Zenimax Essas mudanças baseiam-se na priorização de títulos de alto impacto E no investimento adicional do portfólio de jogos de grande sucesso E mundos amados da Bethesda que você cultivou ao longo de muitas décadas Aí ele continua aqui né Eu vou deixar aqui o link fixado nos comentários pra vocês Pra quem quiser ler Ele fala da situação de cada estúdio que foi fechado aqui E deixa algumas coisas ditas aqui Mas nossa galera, eu tô arrasado Eu realmente não tava esperando isso daqui Realmente me pegou de surpresa E o futuro de The Evil Fiend agora é incerto A gente não sabe o que vai acontecer A gente não sabe se vai passar pra outro estúdio A gente não sabe se é que vai ter realmente uma continuação agora Que eles tinham planos, eles tinham Isso aí eu tenho certeza Só que como o Shinji Mikami já tinha pulado fora Já era algo preocupante Agora com o fechamento do estúdio Infelizmente The Evil Fiend tá no caixão galera A gente só pode aí pressionar o F aí por respeito Porque realmente não tem muito o que se fazer Pois tudo agora depende da Bethesda Se ela quiser voltar com a franquia, ela volta Se ela não quiser, ela não volta, infelizmente Bom galera, é isso O vídeo, comentei o que acharam Eu como eu disse, eu tô arrasado E vamos trocar uma ideia aí nos comentários Valeu, até a próxima aí Tchau, tchau Tchau